O Serviço de Investigação Criminal Nacional identifica o LH que desconfia o uso de um morro matanghelic. Identificação é na residência de Moura Dili, segunda-feira, semana. A família LH que já morreu na residência de Moura Dili, que identificam a captura e desconfia o uso de um morro matanghelic. O Serviço de Investigação Nacional identifica o LH que já morreu na residência de Moura Dili, que já morreu na residência de Moura Dili. O Serviço de Investigação Nacional identifica o LH que já morreu na residência de Moura Dili, que já morreu na residência de Moura Dili, que já morreu na residência de Moura Dili.